Bom pessoal, o quadrinho já está instalado aqui, todas as ligações dentro, foi botada mais uma chave aqui, um botão para desligar, no meio do caminho, se quiser desligar, ficou aqui temporizado. Eu não vou botar na temporizada, pessoal, porque não vou mais mexer, porque foi programado já para o uso aqui, então está tudo aqui montado, funcionando, ligado a turbina, aqui está a bitorneira que vai temporizar tudo aqui. Então é isso aí pessoal, está montado aqui todo o quadrinho, funcionando, e agora só ir embora, então valeu galera.